Um ano de Open Banking no Brasil. A gente vai relembrar as quatro fases, a evolução para a Open Finance e falar de quais são os próximos passos e desafios no país e no mundo em 2022, agora no Cashflow. Verdade, Bruna. Acho que agora chegou o momento da gente começar a recapitular as fases para saber em que etapa que a gente está. Um ano de Open Banking. A primeira fase, lá atrás, era algo bem simples. Você estava só abrindo as informações mais padronizadas, as instituições financeiras, que tipo de produtos, quais canais de atendimento eles tinham. Nesse primeiro momento, não teve nada compartilhado de dado de cliente, que é o ponto central do Open Banking. Era só o start do negócio. Fase 2, aí já agosto, já começou o compartilhamento das informações mesmo do cliente. A gente já está falando de histórico, de dados cadastrais. A partir daí, você já começa a poder receber as ofertas que, de alguma maneira, já estão relacionadas com o perfil. Então, o negócio já começa a ter mais cara do objetivo do Open Banking mesmo. E quando chegou agora na terceira fase, já para outubro de 2021, do último ano, você já começa a ver agentes novos que surgiram com a premissa do Open Banking. Talvez o mais importante deles, ou o mais famoso deles, seja o iniciador de pagamento. E aí, o exemplo que a gente tem mais comum são dessas plataformas de delivery, quando você consegue integrar o PIX com os pagamentos, viabilizando que você não precise sair da plataforma para poder fazer os movimentos de pagamento. Então, muita coisa acontecendo, muita coisa surgindo, um ano de Open Banking. Não, e esse avanço que aconteceu em 2021, várias fases, primeiro, segundo, iniciador de pagamento, completou um ano, mas ainda tem novas etapas, né? Tem início agora em 2022. Então, as fases 3 e 4, como elas foram desenhadas para a implementação ser gradual, né? Não tem coisa ainda para começar, né? Não tem nem só coisa para desenvolver. Então, 2022 é um ano com novidades ainda no Open Finance, né? Já expandido. Então, a gente está falando aí de o iniciador de pagamento expandir para além do PIX, né? Tem faseado até 30 de setembro, vai ter para entrar com TED, para entrar com boleto. Então, vai ter outras modalidades. E tem também o que tem sido mais falado, né? A função que tem sido mais comentada desde que anunciaram o Open Banking, que é o encaminhamento de crédito. Então, esse começa agora em 2022, aquela grande expectativa do Open Banking de poder ter uma comparação de mais produtos de crédito, poder levar a redução de taxa. É uma coisa que está muito associada a essa funcionalidade específica que começa agora em 2022, né? Então, o Banco Central falou que talvez mude o calendário ainda. Eles estão tateando, eles fizeram isso ano passado. A expectativa é que seja para 30 de março. Então, a gente está falando agora, assim, acabou de completar um ano agora, 1º de fevereiro. 30 de março tem coisa nova, importante para acontecer ainda. E o que eu acho que é mais interessante agora também é como é que é o perfil do desafio, né? Antes, a gente estava mais numa lógica de implementação. Agora, a gente já começa a entrar para um outro perfil de desafio, que é você buscar engajamento. Dado que a gente está nesse mundo de plataformas e a atenção é uma coisa tão difícil de você ter, você tem que, de alguma maneira, começar a esclarecer as pessoas sobre os benefícios do Open Banking e fazer com que elas entendam isso, né? É quase como se fosse uma etapa preliminar para ele conseguir entregar aquilo que ele promete, que é a ideia de você ter produtos mais personalizados e mais baratos. Então, assim, a ideia agora é você montar uma estratégia de comunicação, né? Para que as pessoas, aí, quando eu falo pessoas, né? Tanto físicas como jurídicas, né? Os estabelecimentos financeiros, as pessoas, de uma maneira geral, possam entender para que serve o Open Banking e por que ele vai mudar a vida delas ou ele tem essa pretensão. Quando você começa a olhar um pouco, né, você já tem 3 milhões, um pouco mais, 3 milhões e 300 de consentimentos de compartilhamento dos dados até o fim de janeiro. Então, é claro que isso já demonstra que o negócio está pegando velocidade, mas quando você olha o universo, né, de 180 milhões de população bancarizada, você vê que o negócio é muito grande, é um oceano ainda a ser atingido. Então, você começa a ver alguns tipos de estudos feitos por consultoria, dizendo, olha, qual o percentual dos brasileiros que sabem do Open Banking, que entendem o que é Open Banking? A BEM soltou uma consultoria agora recente, né, um relatório recente, que um percentual bem baixo sabia o que era Open Banking, algo em torno de 14%, 15%, embora você já tenha aí um percentual maior, né, quase metade, já ouviu falar. Então, você já foi tocado pela ideia de Open Banking, mas você não sabe exatamente qual é o conteúdo dela. Dito isso, o cenário para o Brasil é um pouco melhor do que se viu na Europa, porque tem uma expectativa aqui que a velocidade do Open Banking vai aumentar nos próximos anos e talvez é num patamar maior do que se viu na Europa. Por que isso? Porque o número de APIs que foram compartilhadas na Europa sinaliza que talvez o movimento no Brasil seja mais rápido, né? O Brasil já está indo para um total de 230 milhões e até hoje, no Reino Unido, que começou em 2018, você está em 800 milhões. Então, assim, existe aí uma probabilidade do Brasil estar andando rápido e conseguir um resultado até mais eficiente do que a gente viu lá fora. Vou destacar isso aí que você falou da Europa, porque ainda que, assim, a gente está indo mais rápido, parte disso também deve ter a ver com a gente ter visto esses desafios acontecerem antes, né, e tentar responder a eles na hora de fazer. Aí tem o problema do pioneirismo, né, porque quando a gente vê o Reino Unido, o assunto tem causado até polêmica, né, porque teve gente falando que fracassou, foi em Banking lá, porque não teve adesão, porque as pessoas não sabem o que é, porque o modelo do negócio não funciona, aí tem gente que rebate, diz que é um negócio que... A gente vem falando isso também aqui, né, que é mais devagar, né, não é algo que acontece do dia para a noite, que nem é o Pix, mas lá, esse desafio específico tem causado um debate, né, então, eu acho que quando o Brasil foi implementar, vendo a dificuldade que o pioneirismo do Reino Unido teve, isso pode ter ajudado, né, a lidar um pouco com essa questão da velocidade, porque esse desafio apareceu não só no Reino Unido, apareceu na Europa, em outros desafios, né, os Estados Unidos estão um pouquinho atrás, na verdade, talvez até bem atrás, nessa discussão. Então, quando falam do assunto, teve uma pesquisa que falou que tem uma questão geracional, então, os mais jovens veem mais valor no Open Banking, acho que até assusta um pouco, assim, a diferença de proporção, porque entre os baby boomers e os idosos, só 2% demonstra interesse, né, muito interesse em Open Banking, e aí, quando você chega nos Millennials e na geração Z, já chega perto dos 50%, ainda assim, é difícil, né, passar desses 50% ali, mesmo, entre os mais interessados, então, esse desafio de comunicação, de informação, das pessoas entenderem o valor que o Open Banking tem pra elas, não é só do Brasil, né, é geral, e o Brasil parece estar tentando contornar, porque viu isso acontecer antes. Mesmo assim, as expectativas são positivas, né, mesmo com essa demora de adesão, tem algumas projeções falando que o Open Banking, em termos de valor, né, deve à expectativa que, para 2026, as transações de pagamentos globais passem de 115 bilhões, considerando que o projetado em 2021 era um pouco abaixo de 4, isso é um crescimento bem grande. Então, mesmo com essa dificuldade de adesão, as projeções, as expectativas, ainda são de um resultado bem positivo, porque tem isso, né, um tempo de entender o ritmo do negócio, o que as pessoas entendem, acho que tem isso de ser um projeto um pouco mais de longo prazo do que um Pix, por exemplo. É, mas o que é interessante com relação a você aprender com o que está acontecendo lá fora, é também você começar a andar mais rápido, não só em volume de implementação, mas também em processos paralelos, né, então a gente vê isso, por exemplo, com Open Insurance, né, a ideia de você já estar começando a fase 1 do Open Insurance já em dezembro de 2021, e ele, em alguma medida, está começando a andar, né, em conjunto com o Open Banking, né, já tem uma certa coordenação entre Banco Central e SUSEP, para que esses processos corram, né, de forma paralela, não implementem nenhum tipo de situação que vai gerar algum problema, né, no enforcement desses dois modelos regulatórios, e você consegue buscar um resultado mais rápido. E aí, o que eu acho interessante, até para falar para o pessoal de casa, é que tipo de benefício vai gerar para o Open Insurance, né, a ideia de você conseguir precificar uma carteira de seguros está muito relacionada com um risco que você não consegue entender. Como você vai trazer um número maior de dados, a ideia de você conseguir montar uma carteira mais barata, né, conseguir fazer preços mais baratos porque você tem um número maior de dados, você reduz essa incerteza, é o grande benefício que o Open Insurance pode ter. E aí, o pessoal começou a fazer, né, você pega o BMG Seguros, fez uma estimativa, né, o que pode acontecer a partir do movimento de Open Banking. A taxa de penetração do seguro de auto é, em relação à frota de veículos, hoje é algo em torno de 30%, ela pode saltar até para 50% com o Open Insurance, né. E o que acontece na prática, né, com uma carteira maior, você dilui o risco, você tem mais informações, você consegue entender o mercado de uma forma mais eficiente, a partir daí os prêmios dos seguros ficam mais baratos, ou pelo menos é essa a expectativa. Então, olhando para o Open Insurance, agora da fase 1 de dezembro a junho de 2022, quando vão chegar, de fato, os compartilhamentos de dados pessoais, que vai ser entre setembro e junho, setembro de 2022 e junho de 2023, a gente está olhando em um perfil que a gente viu demorar bem mais lá fora, né, para chegar no Open Insurance, para chegar em outros movimentos de extensão, de abertura de dados. A Austrália, a gente pode falar depois, um outro movimento que foi de uma premissa diferente do que está acontecendo no Brasil do que aconteceu no Reino Unido, mas o Brasil consegue começar a incorporar esses outros instrumentos bem mais rápido. Não, e isso que você falou do Open Insurance, né, trazer, porque é isso, né, começou como Open Banking, expandiu para Open Finance, o Open Finance tem ali o Open Insurance como o primeiro dos braços, assim, que chamou mais atenção. E aí, até a gente fez, né, uma conversa com o Tiago Barata da SUSEP, no webinar, vai aparecer ou na inscrição, aqui em algum lugar para vocês clicarem, e a gente conversou um pouco sobre o pioneirismo do Brasil nisso, né, você falou um pouco que, ah, aprender por lá fora, a gente acaba conseguindo dar velocidade, né, nos movimentos, e o fato é que o Brasil pode se tornar referência no modelo de Open Insurance por estar sendo o primeiro a implementar, né, quem está implementando um pouco mais rápido, a ideia não é, né, o Brasil não é pioneiro em ter a ideia de um Open Insurance, o Reino Unido já vinha falando nisso desde que começou a ideia de expandir, de Open Banking para Open Finance, mas o fato é que o Brasil está andando mais rápido, né, então acho que isso tem sido colocado como positivo para o Brasil, tanto a imagem quanto para o projeto, mas agora a gente está em uma posição até de ser entendido como referência, né, então acho que isso dá uma relevância para o projeto de Open Insurance, ele ganha atenção tanto aqui quanto lá fora, e aí ao longo, né, a implementação, como você falou, ao longo de 2022, ainda tem algumas fases em 2023, mas tem um potencial grande não só para resultado, mas até para como a gente dialoga com o sistema financeiro internacional, né, uma coisa nova que a gente não só está na fronteira acompanhando, mas nesse caso específico ainda está empurrando ela para frente. E a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que tem até alguns movimentos que estão mais escondidos, ou menos falados, melhor assim, né, você tem o Open Investment também, o processo começando aí para o mesmo a ideia de você trocar dados e compartilhar informação para investimentos. Ele entra na agenda prioritária da Ambima, né, e da CVM também agora em 2022, agora em 2022 a Ambima elegeu alguns temas prioritários, e eu acho que também isso, isso também ajuda a esconder um pouquinho o Open Investment, né, porque você tem uma pauta muito grande, né, com regras de transparência na remuneração da cadeia de distribuição, no enquadramento do perfil do cliente, questões de suitability mesmo, mas o fato é que você vai começar a ter, né, e você tem valores muito claros, né, com o Open Investment, né, a ideia principal de você começar a ver que o investidor visualize o seu portfólio em um único canal da sua preferência. Aliás, foi uma das primeiras coisas que aconteceram na ideia do Open Banking lá fora, né, os comparadores de produtos. A lógica é que isso também vai se aplicar para o Open Investment. O legal disso, no final das contas, é que você já começa a ver, a partir de maio de 2022, você já começa a poder autorizar aos clientes que os investimentos sejam compartilhados. Então a ideia é que você consiga tornar o mercado de investimentos no Brasil mais sofisticado, você, de alguma forma, aprimore, né, o perfil das decisões dos clientes, o desenvolvimento dos produtos, e também o empoderamento dos clientes na discussão e na negociação das taxas. Para você ver, né, o tipo de lista de produtos financeiros que foram incluídos nessa fase são os mais diversos, né, você tem CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, mesmo ações, debêntures, você tem aí todo o hall de perfil de investimentos hoje disponível no mercado brasileiro. E aí a gente está falando, né, com o Open Investment, como você falou, né, acaba correndo ali pelas beiradas, mas com o Open Finance, a gente está falando de abertura do sistema bancário, abertura de seguros, agora abertura de investimentos, é realmente abertura do sistema inteiro, e aí 2022 vem com uma discussão super importante, que é a de segurança, de toda essa informação que está sendo compartilhada. Então agora, em janeiro, fevereiro, foi uma discussão que veio com bastante força, o alinhamento de todos os projetos com a LGPD, não só da segurança em si, do ponto de vista da infraestrutura, mas também desse ponto específico, como um ponto importante para a adesão do público, né, as pessoas precisam compreender que é seguro, isso é uma barreira à adesão. Então, um grande, não debate exatamente, mas uma grande questão que está sendo apresentada é a adequação, né, do Open Finance como um todo. A LGPD, o quanto a LGPD dá conta e cobre, como é a operacionalização disso. Isso tem acontecido em discussões tanto, né, do Open Finance como um todo, mas quando fala da implementação do Open Insurance, vem um ângulo específico do que pode ser necessário para seguro, quando fala do Open Banking também. E aí tem essa preocupação com golpes, aumentou, né, com o PIX, então tem essa preocupação que aumente com o Open Banking. E aí, ao longo do tempo da implementação do projeto, foram tendo várias pesquisas para ver o sentimento das pessoas com relação a isso, né, você se sente seguro para compartilhar seus dados? E aí, no início, 59% não pretendia compartilhar os dados em troca dos benefícios. Isso no primeiro trimestre de 2021, ou seja, logo que começou. mesmo com ofertas exclusivas, mesmo com condições diferenciadas, as pessoas não sentiam essa segurança. E aí, o mesmo estudo indicou que tinha uma necessidade de investimento em comunicação, como você já tinha falado, mas isso mostrou uma evolução. Então, os números foram aumentando com o tempo. Então, parece ter também que segurança de dados não é só uma questão de infraestrutura, que essa discussão foi acontecendo desde o início, mas existe uma discussão que em 2022 tem sido, parece que vai ser mais forte, que é de como comunicar que é seguro, né? Como as pessoas se sentirem seguras. E essa discussão específica tem evoluído, porque mais agora, no final de 2021, 65% das pessoas que participaram da pesquisa que eles estavam fazendo, falaram que sim, que por taxas mais baratas, por condições melhores, elas estariam dispostas a compartilhar dados. Então, o que a gente vê é que a garantia de segurança e a construção da comunicação com as pessoas para elas se sentirem seguras de compartilhar tem tido algum resultado, mesmo que dependa ainda de um universo pequeno de pessoas que conhecem, está sendo um passo ali de formiguinha e parece que está evoluindo. Isso é, assim, fundamental, né? Porque se as pessoas não compartilham, o projeto não fica de pé, né? A ideia toda é empoderar o cliente, é o consentimento do cliente. Então, 2022 parece que vai ter uma jornada bem grande aí de garantir essa segurança para comunicar essa segurança. Então, a NPD está envolvida, a SUSEP está envolvida, o Banco Central está todo mundo tentando trabalhar ali em coordenação para fazer isso. E aí, para saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar ao longo do 2022, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente!